Tiago, quais são as reais consequências que a pornografia e a masturbação trazem? Bom, vamos falar de algumas então. São muitas, tá? Se a gente for listar, ia dar um vídeo enorme, mas eu vou te falar de algumas, algumas das principais que eu considero. Depois a gente pode fazer um vídeo só listando. Vamos falar de algumas questões com relação à parte sexual e à parte de relacionamento. Vício em pornografia pode induzir a disfunções sexuais. O que são disfunções sexuais? São problemas aí com relação à parte sexual. Isso pode incluir disfunção erétil, que é quando o cara brocha na hora do sexo, tá? A famosa brochada. Pode ser a ejaculação precoce, que é quando o cara ejacula extremamente rápido. Tipo, é um cara, é um isqueirinho. Pode ser também ejaculação retardada, é quando o cara demora demais pra gozar mesmo com muita estimulação sexual. Você tá lá, meu, meia hora, quarenta minutos, duas horas lá e não goza de jeito nenhum. Isso se chama ejaculação retardada. A anorgasmia também é quando o cara não ejacula de jeito nenhum, entendeu? Então, assim, tudo isso que eu tô descrevendo aqui de forma despojada, informal, são disfunções sexuais. Disfunção erétil é uma delas. Podem acontecer outras. Então, o vício em pornografia pode induzir estes problemas. Então, um jovem, por exemplo, que tem dificuldade em ter ereção, que brocha frequentemente durante uma relação sexual normal e tem problemas com pornografia, muito provavelmente, quase 100% de chance dessas duas coisas estarem relacionadas. Tá bom? Porque é muito difícil um jovem ter problema de disfunção erétil. Disfunção erétil geralmente é um problema que pessoas velhas têm. Pessoas idosas, entende? Mais de 60 anos, entende? Aí, pra essas pessoas, realmente, fazem sentido tomar Viagra, tomarem estimulante sexual. Mas, jovens, é por isso que houve um aumento de uso de medicamento de estimulante sexual por parte dos jovens nos últimos anos. Aumento de consumo de pornografia, aumento de casos de disfunção erétil entre pessoas jovens. Então, o primeiro problema aí que pode acontecer, a primeira consequência do vício em pornografia, são as disfunções sexuais. Uma delas, a disfunção erétil. Só que esse sintoma é um negócio que, geralmente, é a última coisa que vai acontecer, a última consequência. É uma coisa que demora pra se manifestar, à medida que você vai piorando aí no seu vício. Então, até chegar nesse ponto, pode crer que já bagunçou muita coisa na sua vida a questão do vício. Uma outra consequência, perda de interesse pelo parceiro sexual. Então, é aquela coisa, você vê tanta pornografia que o seu cérebro está condicionado a ter prazer sexual com pornografia, não mais com sexo real. Então, se você tem namorada, você perde o interesse por ela. Se você tem esposa, você perde o interesse por ela. Entendi, é isso que vai acontecer. Outra coisa, você vai enxergar as pessoas como objetos sexuais. Claro, pornografia ensina comportamentos, tá? Ensina comportamentos. Nós somos seres sociais, nós aprendemos comportamentos com outras pessoas. Então, quando você assiste pornografia, é isso que acontece. Daí, lá na pornografia, as pessoas são objetos, são pedaços de carne. As mulheres são pedaços de carne, é serviço do prazer do homem. E é assim que você vai ver as mulheres também na vida real. Então, é bem provável que você não consiga se concentrar aí nos seus estudos, no seu trabalho, toda vez que uma mulher gostosa, uma mulher bonita, tá aí no seu contexto. Você não se concentra porque você, tudo você vê sexo, tudo você objetifica de forma sexual. Outra questão também, que poucas pessoas falam, com relação a relacionamentos doentios. Como na pornografia você tem aqueles conteúdos malucos relacionados a sexo. E, somado esse mesmo raciocínio que a gente desenvolveu, que a pornografia te ensina comportamentos, é muito provável que você sinta atração por pessoas doentias, relacionamentos tóxicos, justamente para simular essas altas emoções que você tem na pornografia. Agora, vamos falar algumas coisas sobre performance. A pornografia pode te causar confusão mental, como se fosse uma névoa que te impede de concentrar nas coisas, e também perda de memória. Perda de memória no sentido de lapsos de memória. Não quer dizer que você vai ter Alzheimer, não. Estou falando de lapsos de memória, esquecer as coisas. Confusão mental e lapsos de memória. São duas consequências também do vício em pornografia. Outra coisa, ansiedade social. O vício em pornografia vai sentir tensão social. Ele vai ter dificuldade em se relacionar socialmente com as pessoas. Timidez também está relacionado com isso. Ansiedade social, timidez. A gente poderia citar várias coisas referentes a esse assunto, mas algumas coisas, por exemplo, quando você assiste pornografia, o cara quando assiste pornografia, ele tende a ser um cara mais isolado. E se o cara fica isolado, ele não exercita a parte social. A parte social, você conversar, se comunicar, perder um pouco o medo e a vergonha das pessoas, é algo que você adquire através da habilidade, não é uma coisa que você nasce. E aí, quando o cara desenvolve vício em pornografia, ele passa a ser um cara mais solitário, que fica lá trancado no quarto, só jogando, só vendo pornografia. Então, ele não exercita essa parte social. E quanto mais ele alimenta esse vício, mais difícil fica de quebrar esse ciclo. Então, isso é uma possível explicação também. Uma outra questão é que pornografia enfraquece as suas conexões do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é essa parte do cérebro atrás da testa, que é responsável pela parte racional, lógica. É a parte do cérebro que faz conta. Essa parte, inclusive, é que regula as suas emoções. Então, um bom funcionamento do cérebro é aquele que a parte racional e a parte emocional, elas conversam. E o seu córtex pré-frontal e a sua parte racional regula as emoções. Isso explicando bem simplificamente. Então, uma vez que vício em pornografia enfraquece a sua parte racional do cérebro, então quer dizer que você vira um cara mais emocional. Entende? Emocional, eu estou falando não no sentido do cara chorar em filme. Estou falando emocional no sentido justamente do cara ser mais afobado, de ser tímido, de ter medo de exposição, de ter medo de falar com gente, de ter medo de se comunicar, uma série de coisas. Justamente porque o sistema límbico do cara fica atiçado demais, certo? O sistema límbico é a parte das emoções do cérebro. Essa parte do cérebro fica muito atiçada e o seu córtex pré-frontal fica enfraquecido. Logo, você não tem controle sobre suas próprias emoções. Outra coisa, vício em pornografia é uma das principais consequências. Essa é uma das principais. Procrastinação e perda de motivação. Vício em pornografia destrói o seu sistema de motivação do cérebro. O seu cérebro tem um sistema de motivação, que tem a ver com o sistema dopaminérgico, que tem a ver com o neurotransmissor dopamina, tem a ver com tudo isso. Sistema de recompensa. Vício em pornografia destrói o seu sistema de motivação. É por isso que um viciário em pornografia vira um procrastinador, não consegue cumprir as tarefas, não consegue começar uma coisa e terminar, vive adiando os compromissos. Quando precisa fazer, faz de última hora e faz de qualquer jeito ainda. Então é o cara que não estuda para a prova ou estuda de última hora, é o cara que entrega as coisas aí do trabalho, tudo de última hora. Entende? Vai ser esse cara. Outras consequências que a gente poderia citar, baixa autoestima, pensamentos suicidas, isso a longo prazo. Eu já dei mentoria para caras que pensaram já em se matar e alguns já tentaram. Então olha que sério que isso pode chegar. Tem outras coisas, claro, mas eu listei aqui algumas das principais sintomas que ao meu ver são bem graves já. E que já são motivos mais do que suficientes para você sair dessa vida, caso você tenha problemas aí com pornografia. Se foi útil essa informação para você, eu peço que curta este vídeo, tá certo? Um grande abraço e se cuide.